Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez trago-vos o vídeo de favoritos. Já vai assim um bocadinho tarde, já vamos a meio de fevereiro. Mas eu não queria deixar de fazer este vídeo, até porque houve aqui alguns produtos que são recentes na minha rotina. Portanto, eu decidi vir mostrar os favoritos deste último mês de janeiro. Vou então começar com este pó de Essence, que eu adquiri online. Eu vou deixar os links todos aqui em baixo na box de informações, caso vocês queiram adquirir. Ele é um pó compacto, ele é ótimo porque para além de tirar o brilho do nosso rosto, vai ajudar a fixar mais a maquiagem. E como ele é assim, portanto, deixem-me mostrar-vos para quem não conhece. Ele é assim, translúcido. Portanto, ele não vai dar cor ao vosso... Desculpem as minhas unhas, não estão arranjadas. Ele não vai dar cor ao vosso rosto, ele vai apenas tirar o excesso de oleosidade. No entanto, tem que ser cuidado, especialmente em fotografia, porque se colocarmos muito, ficamos tipo fantasmas. Tem que ter cuidado com isso. Outro favorito, e este tem sido mesmo o uso praticamente diário, é a Naked, da Urban Decay. Eu vou deixar também o link direto para onde podem adquirí-la, aqui em baixo. Esta é a réplica. E então ela é assim, e como ela tem uns tons muito neutros, ela é ótima para o dia-a-dia. Estão a ver? E então, é o que eu tenho usado praticamente todos os dias. É o que estou a usar hoje. Hoje estou a usar este castanho, este aqui. Depois estou a usar estes dois aqui da ponta. Portanto, eu gosto imenso. E para o dia-a-dia acho que está fantástico os tons que ela tem. Hoje também estou a usar um dos meus favoritos, que já vos tinha mostrado noutros favoritos, que é esta caneta de longa duração de olhos da Kiko, que ela é assim. Esta aqui é o número 28. E eu gosto imenso dela, porque ela é uma caneta iluminadora. Não dá para fazer as correções do rosto, porque ela tem um brilhozinho. Eu vou vos mostrar. Ela assim para já não parece muito, mas depois de esfumada, ela fica com um brilho, que eu até tenho no arco da sobrancelha, mas ela tem um certo brilho. Portanto, não sei se assim dá para vocês perceberem. Mas ela não dá para fazer correções no rosto. Dá sim para colocar debaixo do arco da sobrancelha para aumentar o olhar. Também aqui no arco dos lábios também dá perfeitamente. Agora, para fazer correções no rosto, eu julgo que não dá, porque tem muito brilho. Bom, outro favorito é então esta base da Beauty UK, que é matte e é a número 1. Por acaso, eu estava na dúvida se ela ia ser muito clara para mim, mas para esta altura está ótima. É que eu estou a usar hoje também. Não é tão... Como é que eu vos ia te explicar? Não deixa aquele acabamento avoludado, como deixa a da Catrice e a da Essence, em boião. Mas eu gosto dela. Dá perfeitamente assim para o dia a dia, dá perfeitamente para utilizar. Agora, outro favorito é este spray de vitamina C da The Body Shop. Ele é ótimo. Eu gosto imenso. Às vezes, quando estou com preguiça, antes de ir para a cama, não me apetece pôr nada. Burri-vo só assim o rosto, só para não dizer que não hidratei o rosto. Mas, ele daqui diz que é um spray que dá energia ao nosso rosto. Tem vitamina C, vai equilibrar a pele, etc. No entanto, eu às vezes utilizo imediatamente, antes de pôr o creme diário. E o creme diário depois flui muito bem e fundo-se com isto. E acaba por ser uma mistura que eu tenho agradado, que eu tenho gostado imenso. Outro favorito é este tónico da Mary Kay. Ele é assim, bifásio, como vocês podem ver. Depois é só agitar e ele fica misturado. Eu gosto imenso deste desmaquilhante de olhos, que ele é de olhos apenas. mas pronto, tenho muita pena desta marca, de facto, de estar em animais. Estou então a terminar, foi um produto de oferta e tenho muita pena que esta marca teste, porque é uma marca que aquilo que eu tenho experimentado, eu tenho gostado muito. Mas pronto, pelo facto de estar em animais, é uma marca que me faz não voltar, pelo menos, a querer comprar. Agora, outro favorito é este, que é o Benkroy, que é um produto fantástico, que eu mostrei-vos no meu vídeo de segredos de beleza. Muitas de vocês me perguntaram onde é que eu o adquiri. Eu vou deixar também aqui o link direto. Ele é cerca de 7 euros e ele é ótimo. Ele aqui diz que dá para várias situações, como higiene íntima, limpeza corporal, desodorizante, refrescante, mas ele dá para N situações. Já vos tinha dito, a minha mãe é esteticista e utiliza este produto em variedíssimas opções e tratamentos. Para quem tem a pele com borbulhas, eu acho que é um excelente tónico porque ele vai desinfetar a nossa pele, não vai permitir que a borbulha se alastre. Portanto, eu recomendo muito o Benkroy. Outro produto que é uma descoberta recente e que eu estou, assim, muito, muito satisfeita com ele e estou, essencialmente, estou apaixonada pela marca, pela história da marca e como os gestores atualmente a trabalham, é a Ash Brito, a Klaus. E eu acho que, a sério, eu comprei este produto aqui perto da minha casa postei no Facebook. Muitas de vocês me disseram que era uma marca portuguesa e que a Opera já tinha falado sobre ele. Eu desconhecia por completo, mas depois vim a descobrir outros produtos que eu tenho e que eu gosto de que fazem parte deste mesmo grupo. Portanto, eu estou muito contente com este sabonete e recomendo também que o utilizem. É muito cremoso, é muito bom. Agora, outro produto é este óleo de coco da Embless, que é da linha da Novex de coco. Ele é aqueles óleos, assim, transparentes, estão a ver, para vocês porem no vosso cabelo. Também utilizei hoje e eu gosto dele porque são aqueles óleos que deixam o cabelo leve, brilhoso e deixam o cabelo assim, fácil de desembaraçar, fica assim, fácil de manusear. Portanto, é o tipo de óleo que eu gosto. Ele já está a terminar, mas eu também já tenho ali umas novidades da Novex depois para vos mostrar no vídeo de compras. Tive a oportunidade de testar recentemente dois produtos da Dermalusa, que também é uma empresa portuguesa e estou muito, muito apaixonada pelos dois. São então, este é o óleo de banho, ele está assim um bocado milhado por fora porque eu fui pescada à banheira e então, como vocês podem perceber, ele é um óleo de banho, portanto, e vocês colocam no vosso corpo, lava e a vossa pele fica super hidratada. Vocês estão a ver aqueles produtos que são amaciadores para o corpo, como a Nivea tem, a Garnia também está lançaram agora que basicamente é um amaciador para o corpo que depois passamos por água e não é necessário colocar creme, segundo o que eles dizem. Este produto aqui faz isso tudo e eles não prometem nada disso. Eu é que descobri com a utilização porque a pele fica super hidratada e eu à noite, antes de ir para a cama, gosto de tomar um doux e depois às vezes dá-me preguiça de pôr creme e a minha pele fica ótima, não sinto que fique seca nem nada, portanto, este produto é super hidratante. Eu já fiz uma review dele e da loção que vos vou mostrar a seguir hidratante no meu blog. Eu vou deixar também aqui o link cá em baixo para vocês irem ver e eu acho que é brutal. Vou deixar também os links onde vocês podem adquirir aqui em baixo e depois é a loção hidratante que é ótima, é de alfazema, eu adoro alfazema. Ah, outra coisa muito boa é o Facte Pump, portanto, isto está pousado, a gente carrega e sai o produto onde temos que estar a entornar e coisa. Para mim é muito prático, eu adorei, é uma marca portuguesa, portanto, eu aconselho muito. Agora para examinar, é um produto que vocês já conhecem, que eu já fiz revisão, já fiz posto no blog, já falei, já falei na minha rotina de limpeza de pele, etc. Mas tem sido um favorito ultimamente, por isso eu tive um tempo sem o usar, agora retomei por ter tido uns problemas de pele. Problemas de pele quer dizer, umas verbulhas que deixaram marca, não marca, marca, mas ficaram com um tom mais escuro, aquela zona ficou um tom mais escuro e então eu tenho utilizado bastante o PMD. É um produto que é o microdermobrasão e então, como vocês veem, ele é assim, este utensílio, não é? E então, agora não sei se nota porque eu estou de base, eu acho que se nota. Estão a ver aqui esta pontinha, aqui, eu estou com base, portanto, ele nota-se muito mais quando eu estou com a pele limpa. portanto, esta, 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 esta barbulha, pronto, ficou com um, acho que ficou, sei lá, dois a três tons mais escuros que o meu tom de pele, portanto, eu estou a utilizar o PMD duas vezes por semana ali naquela zona para ver se se ajuda. Mas, se alguma de vocês está interessada neste produto ou se o tem, eu digo-vos para terem cuidado com a sua utilização porque ele é muito abrasivo. Eu não sei se, onde é que era? Aqui. Isto é ao contrário. Estão a ver aqui estas manchinhas? Eu estou com base e estou com o correto por cima. Foi de ter usado o PMD mais do que uma vez ali naquela zona, portanto, é um produto que tem que se ter cuidado a utilizar. Já não é a primeira vez que isto me acontece. Outra vez aconteceu-me aqui na zona do buço e é um produto que tem que se ter cuidado a utilizar porque é bastante abrasivo, mas é ótimo para este tipo de situações, como eu vos disse, da barbulha, de zonas assim com, que a pele esteja a reagir de alguma forma e que uma esfoliação mais profunda que possa vir a ajudar. Portanto, por isso é que eu também estou a trazer o PMD novamente para os favoritos porque de facto tem sido favorito. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Partilhem comigo os vossos favoritos aqui em baixo. Digam-me se conhecem algum destes produtos, se a utilizaram, o que é que acham deles. Eu espero que tenham gostado e um beijo grande e até ao próximo vídeo. Mua!